Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Obras Póstumas de Alain Kardec Leitura integral da edição de número 27, impressa, publicada em português pela ID Editora. Biografia de Alain Kardec É sob o golpe da dor profunda causada pela partida prematura do venerável fundador da doutrina espírita que abordamos a nossa tarefa, simples e fácil para as suas mãos sábias e experimentadas, mas cujo peso e gravidade nos acabrunhariam se não contássemos com o concurso eficaz dos bons espíritos e a indulgência dos nossos leitores. Quem entre nós, sem ser taxado de presunçoso, poderia se gabar de possuir o espírito de método e de organização dos quais se iluminam todos os trabalhos do mestre? Sua poderosa inteligência podia concentrar sozinha tantos materiais diversos e triturá-los, transformá-los para se derramarem em seguida como orvalho bem-fazejo sobre as almas desejosas de conhecerem e de amarem. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e se fazer compreendido, numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, tão longe do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Multiplicando-se sem cessar, pudera, até aqui, bastar a tudo. Entretanto, o crescimento diário de suas relações e o desenvolvimento incessante do Espiritismo faziam-lhe sentir a necessidade de acompanhar-se de alguns ajudantes inteligentes e preparava, simultaneamente, a organização nova da doutrina e de seus trabalhos quando nos deixou para ir, num mundo melhor, colher a sanção da missão cumprida e reunir os elementos de uma nova obra de devotamento e de sacrifício. Ele era só. Chamar-nos-emos legião, e por fracos e inexperientes que sejamos, temos a íntima convicção de que nos manteremos à altura da situação, se, partindo dos princípios estabelecidos e de uma evidência incontestável, nos fixarmos em executar, tanto quanto nos seja possível, e, segundo as necessidades do momento, os projetos de futuro que o próprio senhor Allan Kardec se propusera cumprir. Enquanto estivermos nesse caminho, e que todas as boas vontades se unirem num comum esforço para o progresso intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo estará conosco e nos secundará com a sua poderosa influência. Possa ele suprir a nossa insuficiência e possamos nos tornar dignos de seu concurso, em nos consagrando a obra com tanto devotamento e sinceridade, se não com tanto de ciência e de inteligência. Escrevera sobre a sua bandeira estas palavras Trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos, segundo os seus desejos, tolerantes e solidários, e não temamos em seguir o seu exemplo repondo vinte vezes entre as mãos os princípios ainda discutidos. Apelamos a todos os concursos, a todas as luzes. Tentaremos avançar com certeza antes que com rapidez, e os nossos esforços não serão infrutíferos, se, como disso, estamos persuadidos, e como lhe seremos os primeiros a dar o exemplo, cada um se empenhar em cumprir o seu dever, colocando de lado toda a questão pessoal para contribuir ao bem geral. Não poderíamos entrar sob auspícios mais favoráveis na nova fase que se abre para o Espiritismo do que fazendo os nossos leitores conhecerem, num rápido esboço, o que foi toda a sua vida o homem íntegro e honrado, o sábio, inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos futuros, cercada da auréola dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, a 3 de outubro de 1804, de uma antiga família que se distinguiu na magistratura e na advocacia, o senhor Allan Kardec, Hipólite Léon de Nisard de Rivail, não seguiu essa carreira. Desde sua primeira juventude, sentia-se atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Iverdum, Suíça, tornou-se um dos discípulos mais eminentes desse célebre professor e um dos zelosos propagadores do seu sistema de educação que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. Dotado de uma inteligência notável e atraído para o ensino pelo seu caráter e as suas aptidões especiais, desde a idade de 14 anos, ensinava o que sabia aqueles de seus condiscípulos que tinham adquirido menos do que ele. Foi nessa escola que se desenvolveram as ideias que deveriam, mais tarde, colocá-lo na classe dos homens de progresso e dos livres pensadores. Nascido na religião católica, mas estudante em um país protestante, os atos de intolerância que ele teve que sofrer a esse respeito lhe fizeram, em boa hora, conceber a ideia de uma reforma religiosa na qual trabalhou no silêncio durante longos anos com o pensamento de chegar à unificação das crenças, mas lhe faltava o elemento indispensável para a solução desse grande problema. O Espiritismo veio mais tarde lhe fornecer e imprimir uma direção especial aos seus trabalhos. Terminados os seus estudos, veio para a França. Dominando a fundo a língua alemã, traduziu para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral e, o que é característico, as obras de Fennelon, que o seduziram particularmente. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras da Academia Royale Darras, que, em seu concurso de 1831, o premiou por uma dissertação notável sobre esta questão. Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em seu domicílio a Rua de Severes, cursos gratuitos, onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. empreendimento digno de elogios em todos os tempos, mas sobretudo numa época em que um bem pequeno número de inteligências se aventurava a entrar nesse caminho. Constantemente ocupado em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou, ao mesmo tempo, um método engenhoso para aprender a contar e um quadro mnemônico da história da França, tendo por objeto fixar na memória as datas dos acontecimentos notáveis e das descobertas que ilustraram cada reinado. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes. Plano proposto para a melhoria da instrução pública, 1828. Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalose, para o uso dos professores primários e das mães de família, 1829. Gramática francesa clássica, 1831. Manual dos exames para os diplomas de capacidade. Soluções arrasoadas das perguntas e problemas de aritmética e de geometria, 1846. Catecismo gramatical da língua francesa, 1848. Programa de cursos usuais de química, física, astronomia, fisiologia, que ele professava no Lincepoli Matique, ditado normal dos exames da Prefeitura e da Sorbonne, acompanhado de ditados especiais sobre as dificuldades otográficas em 1849. Obra muito estimada na época de sua aparição e da qual, recentemente ainda, se faziam tirar novas edições. Antes que o Espiritismo viesse a popularizar o pseudônimo Allan Kardec, como se vê, soube-se ilustrar por trabalhos de uma natureza toda diferente, mas tendo por objeto esclarecer as massas e ligá-las mais à sua família e ao seu país. Por volta de 1855, desde que duvidou das manifestações dos Espíritos, o senhor Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno e se empenhou principalmente em deduzir-lhe as consequências filosóficas. Nele entreviu, desde o início, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Reconheceu, na ação deste último, uma das forças da natureza, cujo conhecimento deveria lançar luz sobre uma multidão de problemas reputados insolúveis e compreendeu-lhe a importância do ponto de vista religioso. As suas principais obras sobre essa matéria são O Livro dos Espíritos, para a parte filosófica e cuja primeira edição apareceu em 18 de abril de 1857, O Livro dos Médiuns, para a parte experimental e científica, janeiro de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte moral, abril de 1864, O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus, segundo o Espiritismo, agosto de 1865, A Gênese, os milagres e as predições, janeiro de 1868, A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, coletânea mensal, começada em 1º de janeiro de 1858, fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo objetivo exclusivo era o estudo de tudo o que pode contribuir para o progresso desta nova ciência. O Sr. Allan Kardec nega a justo título de nada ter escrito sob a influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de um caráter frio e calmo, ele observou os fatos e, de suas observações, deduziu as leis que os regem. No primeiro, deu a teoria e nele formou um corpo metódico irregular, demonstrando que os fatos falsamente qualificados de sobrenaturais estão submetidos a leis, ele os faz entrar na ordem dos fenômenos da natureza e destrói assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se duvidou dos fenômenos espíritas, essas manifestações foram antes um objeto de curiosidade. O Livro dos Espíritos fez encarar a coisa sob qualquer outro aspecto. Então, abandonaram-se as mesas girantes que não foram senão um prelúdio e que se reunia a um corpo de doutrina que abarcava todas as questões que interessam à humanidade. Do aparecimento de O Livro dos Espíritos data a verdadeira fundação do Espiritismo que até então não possuía senão elementos esparsos sem coordenação e cuja importância não pudera ser compreendida por todo o mundo. A partir desse momento, também, a doutrina fixa a atenção dos homens sérios e toma um desenvolvimento rápido. Em poucos anos, essas ideias acharam numerosos adeptos em todas as classes da sociedade e em todos os países. Esse sucesso, sem precedente, liga-se, sem dúvida, às simpatias que essas ideias encontraram, mas deveu-se também, em grande parte, à clareza, que é um dos caracteres distintivos dos escritos de Allan Kardec. Abstendo-se de fórmulas abstratas da metafísica, o autor soube-se fazer ler sem fadiga, condição essencial para a vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controvertidos, sua argumentação de uma lógica fechada ofereceu pouca disputa à refutação e predispôs à convicção. As provas materiais que o Espiritismo dá da existência da alma e da vida futura tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina e que decorre do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos e nestes últimos tempos por Jean Reynaud, Charles Fouyé, Eugène Sui e outros, mas permaneceram no estado de hipótese e de sistema, ao passo que o Espiritismo demonstra-lhe a realidade e prova que é um dos atributos essenciais da humanidade. Desse princípio decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais. O homem sabe assim de onde veio, para onde vai e por que fim está sobre a terra e por que sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores. A marcha dos povos e da humanidade, pelos homens dos tempos passados que revivem depois de terem progredido, as simpatias e as antipatias pela natureza das relações anteriores, essas relações que ligam a grande família humana de todas as épocas dão por base as próprias leis da natureza e não mais uma teoria aos grandes princípios da fraternidade, da igualdade, da liberdade e da solidariedade universal. Em lugar do princípio, fora da igreja não há salvação que entretém a divisão e a animosidade entre as diferentes seitas e que fez derramar tanto sangue, o Espiritismo tem por máxima. Fora da caridade não há salvação, quer dizer, igualdade entre os homens diante de Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em lugar da fé cega que anula a liberdade de pensar, ele diz não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé é necessária uma base e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário sobretudo compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor e exige a adição de uma das mais preciosas faculdades do homem. O raciocínio e o livre-arbítrio. O Evangelho segundo o Espiritismo Trabalhador infatigável, sempre o primeiro e o último no trabalho, Allan Kardec sucumbiu no dia 31 de março de 1869 em meio dos preparativos para uma mudança de local necessitada pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Numerosas obras que estavam no ponto de terminar ou que esperavam o tempo oportuno para aparecerem, virão um dia provar mais ainda a extensão e a força de suas convicções. Morreu como viveu, trabalhando. Há muitos anos sofria de uma doença do coração que não podia ser combatida senão pelo repouso intelectual e uma certa atividade material, mas, inteiramente dedicado à sua obra, recusava-se a tudo o que podia absorver um dos seus instantes às expensas de suas ocupações prediletas. Nele, como em todas as almas fortemente temperadas, a lâmina gastou a bainha. O corpo se lhe tornava pesado e lhe recusava os seus serviços, mas o seu espírito, mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, estendia sempre mais o círculo de sua atividade. Nessa luta desigual, a matéria não poderia resistir eternamente. Um dia ela foi vencida. O aneurisma se rompeu e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem faltava à terra, mas um grande nome tomava lugar entre as ilustrações deste século. Um grande espírito ia se retemperar no infinito, onde todos aqueles que ele consolara e esclarecera esperavam impacientemente a sua chegada. A morte, disse ele ainda recentemente, a morte bate com golpes redobrados nas classes ilustres. A quem virá agora libertar? Ele veio, junto a tantos outros, se retemperar no espaço, procurar novos elementos para renovar o seu organismo usado numa vida de labores incessantes. Partiu com aqueles que serão os faróis da nova geração para retornar logo com eles para continuar e terminar a obra deixada em mãos devotadas. O homem aqui não mais está, mas a alma permanece entre nós. É um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador infatigável do qual se acresceram as falanges do espaço. Como sobre a terra, sem ferir ninguém, saberá fazer ouvir a cada um os conselhos convenientes, temperará o zelo prematuro dos ardentes, secundará os sinceros e os desinteressados e estimulará os tíbios. Ele vê, sabe hoje tudo o que previra recentemente ainda. Não está mais sujeito nem às incertezas nem aos desfalecimentos e nos fará partilhar a sua convicção em nos fazendo tocar o dedo no objetivo, em nos designando o caminho, nessa linguagem clara, precisa que dele fez um tipo nos anais literários. O homem aqui não mais está, nós o repetimos, mas Allan Kardec é imortal e a sua lembrança, os seus trabalhos, o seu espírito estarão sempre com aqueles que tiverem firme e altamente a bandeira que ele sempre soube respeitar. Uma individualidade poderosa constituiu a obra. Era o guia e a luz de todos. A obra sobre a terra nos terá o lugar do indivíduo. Não se reunirá mais ao redor de Allan Kardec. Reunir-se-á ao redor do espiritismo tal como o constituiu e pelos seus conselhos sob a sua influência avançaremos a passos certos para as fases felizes prometidas à humanidade regenerada. Revista Espírita maio de 1869 Discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flamarion Senhores, aqui é sendo com deferência ao convite simpático dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés, lembro-me de um dia sombrio do mês de dezembro de 1865. Eu pronunciava então supremas palavras de adeus sobre a tumba do fundador da Libraria Académique, do honorável Didier, que foi, como editor, o colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara e que morreu subitamente também, como se o céu quisesse poupar a esses dois espíritos íntegros o embaraço filosófico de sair desta vida por um caminho diferente do caminho comumente recebido. A mesma reflexão se aplica à morte de nosso antigo colega Jobar de Bruxelas. Hoje a minha tarefa é maior ainda porque gostaria de poder representar ao pensamento daqueles que me ouvem e aqueles milhões de homens que no novo mundo estão ocupados com o problema ainda misterioso dos fenômenos denominados espíritas. Eu gostaria, disse eu, de poder representar-lhes o interesse científico e o futuro filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se entregaram como ninguém ignora homens eminentes entre os nossos contemporâneos. Gostaria de lhes fazer entrever quais horizontes desconhecidos ao pensamento humano verá-se abrir diante deles à medida que estenda o seu conhecimento positivo das forças naturais em ação ao nosso redor. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz da lepra do ateísmo que parece atacar particularmente a nossa época de transição e testemunhar enfim publicamente aqui do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia chamando a atenção e a discussão sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas seria com efeito um ato importante estabelecer aqui diante desta tumba eloquente que o exame metódico dos fenômenos espíritas chamados erradamente de sobrenaturais longe de renovar o espírito supersticioso e enfraquecer a energia da razão ao contrário afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que a negação ilegítima daqueles que não querem de nenhum modo dar-se ao trabalho de ver mas não é aqui o lugar de abrir uma arena à discussão desrespeitosa deixemos somente descer de nossos pensamentos sobre a face impassível do homem deitado diante de nós testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que restam ao redor dele em seu túmulo como um embalsamamento do coração e uma vez que sabemos que a sua alma eterna sobrevive a este despojo mortal como lhe preexistiu uma vez que sabemos que laços indestrutíveis ligam o nosso mundo visível ao mundo invisível uma vez que esta alma existe hoje tão bem como há três dias e que não é impossível que ela não se encontre atualmente aqui diante de mim dizemos-lhe que não quisemos ver-se desvanecer a sua imagem corpórea e encerrá-la em seu sepulcro sem honrar unanimemente os seus trabalhos e a sua memória sem pagar um tributo de reconhecimento a sua encarnação terrestre tão utilmente e tão dignamente cumprida eu exporei primeiro num esboço rápido as linhas principais de sua carreira literária morto com a idade de 65 anos Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas elementares destinadas sobretudo ao uso de professores primários e da juventude quando por volta de 1855 as manifestações em aparências novas das mesas girantes das pancadas sem causa ostensiva dos movimentos insólitos dos objetos e dos móveis começaram a atrair a atenção pública e determinaram mesmo nas imaginações aventurosas uma espécie de febre devida a novidade das experiências Allan Kardec estudando ao mesmo tempo o magnetismo e os efeitos estranhos seguiu com a maior paciência e uma judiciosa clarividência as experiências e as tentativas tão numerosas feitas então em Paris ele recolheu e pôs em ordem os resultados obtidos por essa longa observação e com isso compôs o corpo de doutrina publicado em 1857 na primeira edição de O Livro dos Espíritos sabeis todos que sucesso acolheu essa obra na França e no estrangeiro chegada hoje a sua décima quinta edição nota no momento da presente edição deste volume O Livro dos Espíritos alcançava sua 52ª edição difundiu em todas as classes esse corpo de doutrina elementar que não era de nenhum modo novo em sua essência uma vez que a escola de Pitágoras na Grécia e a dos druidas em nossa pobre galha dela ensinavam os princípios mas que revestiam uma forma da atualidade pela correspondência com os fenômenos depois dessa primeira obra apareceram sucessivamente O Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental O que é o Espiritismo? Ou resumo sob a forma de perguntas e de respostas O Evangelho segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno A Gênese e a Morte veio surpreendê-lo no momento em que em sua atividade infatigável trabalhava numa obra sobre as relações do magnetismo e do espiritismo Pela Revista Espírita e a Sociedade de Paris da qual era presidente se constituíra de alguma sorte o centro para onde tudo tendia o traço de união de todos os experimentadores Há alguns meses sentindo o seu fim próximo preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos depois de sua morte e estabeleceu a comissão central que lhe sucede Ele levantou rivalidades fez escola sob uma forma um pouco pessoal Há ainda alguma divisão entre os espiritualistas e os espíritas Doravante senhores tal é pelo menos o voto dos amigos da verdade deveremos estar todos reunidos por uma solidariedade confraternal pelos mesmos esforços para a elucidação do problema pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem Objetou-se senhores ao nosso digno amigo a quem rendemos hoje os derradeiros deveres se lhe objetou de não ser de nenhum modo o que se chama um sábio de não ter sido primeiro físico naturalista ou astrônomo e de ter preferido constituir um corpo de doutrina moral antes de haver aplicado a discussão científica a realidade e a natureza dos fenômenos talvez senhores seja preferível que as coisas hajam começado assim não é necessário rejeitar sempre o valor do sentimento quantos corações foram consolados primeiro por esta crença religiosa quantas lágrimas foram secadas quantas consciências abertas ao raio da beleza espiritual nem todos são felizes neste mundo muitas afeições foram dilaceradas muitas almas foram entorpecidas pelo ceticismo não é pois nada senão de haver conduzido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam mais a vida nem a física nem a intelectual Allan Kardec fora homem de ciência e sem dúvida não teria podido prestar este primeiro serviço e difundi-lo assim ao longe como um convite a todos os corações mas era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado razão direita e judiciosa aplicava sem esquecimento a sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum não estava aí uma menor qualidade na ordem das coisas que nos ocupa era pode-se afirmá-lo a primeira de todas e a mais preciosa sem a qual a obra não poderia se tornar popular nem lançar as suas imensas raízes no mundo a maioria daqueles que se entregaram a esses estudos lembram-se de ter sido em sua juventude ou em certas circunstâncias especiais testemunhas eles mesmos das manifestações inexplicadas há poucas famílias que não hajam observado em sua história testemunhos dessa ordem o primeiro ponto era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo os princípios do método positivo como organizador desse estudo lento é difícil ele mesmo previu-o esse complexo estudo deve entrar agora em seu período científico os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu de início devem se tornar o objeto da crítica experimental a qual devemos a glória do progresso moderno e as maravilhas da eletricidade e do vapor esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa aos quais assistimos dissecá-los medi-los e defini-los porque senhores o espiritismo não é uma religião mas é uma ciência ciência da qual conhecemos apenas o ABC o tempo dos dogmas acabou a natureza abarca o universo e o próprio Deus que se fez outrora a imagem do homem não pode ser considerado pela metafísica moderna senão como um espírito na natureza o sobrenatural não existe mais as manifestações obtidas por intermédio dos médiuns como as do magnetismo e do sonambulismo são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência não há mais milagres assistimos a aurora de uma ciência desconhecida quem poderia prever a quais consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo dessa psicologia nova doravante a ciência rege o mundo e senhores não será estranho a este discurso fúnebre anotar a sua obra atual e as induções novas que ela nos descobre precisamente do ponto de vista de nossas pesquisas em nenhuma época da história a ciência desenvolveu diante do olhar admirado do homem horizontes tão grandiosos sabemos agora que a terra é um astro e que nossa vida atual se cumpre no céu pela análise da luz conhecemos os elementos que queimam no sol e nas estrelas a milhões a trilhões de léguas de nosso observatório terrestre pelo cálculo possuímos a história do céu e da terra em seu passado distante como em seu futuro que não existem pelas leis imutáveis pela observação pesamos as terras celestes que gravitam na amplidão o globo onde estamos se tornou um átomo estelar voando no espaço em meio das profundezas infinitas e a nossa própria existência sobre este globo tornou-se uma fração infinitesimal de nossa vida eterna mas o que pode a justo título nos ferir mais vivamente ainda é esse espantoso resultado dos trabalhos físicos operados nestes últimos anos que vivemos em meio de um mundo invisível agindo sem cessar ao nosso redor sim senhores aí está para nós uma revelação imensa contemplai por exemplo a luz derramada nesta hora na atmosfera por esse brilhante sol contemplai esse azul tão suave de abóboda celeste notai esses efluvios de ar tíbio que vem acariciar os nossos rostos olhai esses monumentos e esta terra pois bem apesar dos nossos grandes olhos abertos não vemos o que se passa aqui sobre cem raios emanados do sol só um terço é acessível a nossa visão seja diretamente seja refletido por todos os corpos os dois terços existem e agem ao nosso redor mas de maneira invisível embora real são quentes sem serem luminosos para nós e são entretanto mais ativos do que aqueles que nos ferem porque são eles que atraem as flores para o lado do sol que produzem todas as ações químicas nota a nossa retina é insensível a esses raios mas outras substâncias os veem por exemplo o iodo e os sais de prata fotografou-se o espectro solar químico que o nosso olho não vê a placa do fotógrafo não oferece de resto jamais nenhuma imagem visível ao sair da câmara escura embora ela a possua uma vez que uma operação a química faz aparecer fim da nota e são eles também que elevam sob uma forma igualmente invisível o vapor d'água na atmosfera para formar as nuvens exercendo assim incessantemente ao nosso redor de maneira oculta e silenciosa uma força colossal mecanicamente avaliável ao trabalho de bilhões de cavalos se os raios caloríficos e os raios químicos que agem constantemente na natureza são invisíveis para nós é porque os primeiros não ferem com bastante rapidez a nossa retina e porque os segundos a ferem muito rápido o nosso olho não vê as coisas senão entre dois limites a quem e além dos quais não vê mais o nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma harpa de duas cordas que são o nervo óptico e o nervo auditivo uma certa espécie de movimento coloca em vibração o primeiro e uma outra espécie de movimentos coloca em vibração o segundo aí está toda a sensação humana mais restrita aqui do que a de certos seres vivos de certos insetos por exemplo nos quais estas mesmas cordas da visão e do ouvido são mais delicadas ora existem em realidade na natureza não duas mas dez cem mil espécies de movimentos a ciência física nos ensina portanto que vivemos assim no meio de um mundo invisível para nós e que não é impossível que seres invisíveis igualmente para nós vivam igualmente sobre a terra numa ordem de sensações absolutamente diferentes da nossa e sem que possamos apreciar a sua presença a menos que não se manifestem a nós por fatos entrando na nossa ordem de sensações diante de tais verdades que não fazem ainda senão entreabrir quanto a negação a priori parece absurda e sem valor quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção a quantidade do que existe não se pode impedir de concluir que não sabemos nada e que tudo nos resta a saber com que direito pronunciaremos pois a palavra impossível diante dos fatos que constatamos sem poder descobri-lhes a causa única a ciência nos abre visões tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima basta nos observar a circulação das existências tudo não é senão metamorfose transportados em seu curso eterno os átomos constitutivos da matéria passam sem cessar de um corpo a outro do animal a planta da planta a atmosfera da atmosfera ao homem e nosso próprio corpo durante a duração inteira de nossa vida muda incessantemente de substância constitutiva como a chama não brilha senão pelos elementos renovados sem cessar e quando a alma se evola esse mesmo corpo tantas vezes transportado já durante a vida devolve definitivamente à natureza todas as moléculas para não mais retomá-las ao dogma inadmissível da ressurreição da carne substituiu-se a alta doutrina da transmigração das almas eis o sol de abril que irradia nos céus e nos inunda com o seu primeiro orvalho calorescente já os campos despertam já os primeiros botões se entreabrem já a primavera floresce o azul celeste sorri e a ressurreição se opera e todavia esta vida nova não está formada senão pela morte e não recobre senão ruínas de onde vem a seiva dessas árvores que reverdecem no campo dos mortos de onde vem essa umidade que nutre as raízes de onde vem todos os elementos que vão fazer aparecer sob as carícias de maio as pequenas flores silenciosas e os pássaros cantores da morte senhores desses cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos lei suprema da natureza o corpo não é senão um conjunto transitório de partículas que não lhe pertencem de nenhum modo e que a alma agrupou segundo seu próprio tipo para se criar em órgãos pondo-a em relação com o nosso mundo físico e ao passo que o nosso corpo se renova assim peça por peça pela mudança perpétua das matérias ao passo que um dia cai massa inerte para não mais se levantar o nosso espírito ser pessoal guardou constantemente a sua identidade indestrutível reinou soberanamente sobre a matéria da qual estava revestido estabelecendo assim por esse fato constante e universal a sua personalidade independente a sua essência espiritual não submissa ao império do espaço e do tempo sua grandeza individual a sua imortalidade em que consiste o mistério da vida por que laços a alma está ligada ao organismo por qual solução ela dele se escapa sob qual forma e em quais condições ela existe depois da morte estão aí senhores tantos problemas que estão longe de serem resolvidos e cujo conjunto constituirá a ciência psicológica do futuro certos homens podem negar a própria existência da alma como a de Deus afirmarem que a verdade moral não existe que não há de nenhum modo leis inteligentes na natureza e que nós espiritualistas somos vítimas de uma imensa ilusão outros podem opondo-se-lhes declarar que conhecem por um privilégio especial a essência da alma humana a forma do ser supremo o estado da vida futura e nos tratar de ateus porque a nossa razão se recusa a sua fé uns e outros senhores não impedirão que estejamos aqui em face dos maiores problemas que não nos interessemos por essas coisas que estão longe de nós serem estranhas e que não tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea na pesquisa da verdade é pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta a apreciação das causas na ordem dos estudos reunidos sob a denominação genérica de espiritismo os fatos existem mas ninguém conhece o seu modo de produção eles existem tão bem quanto os fenômenos elétricos luminosos caloríficos mas senhores não conhecemos nem a biologia e nem a fisiologia o que é o corpo humano o que é o cérebro qual é a ação absoluta da alma nós o ignoramos ignoramos igualmente a essência da eletricidade a essência da luz é pois sabe observar sem tomar partido todos esses fatos e tentar determinar-lhes as causas que são talvez espécies diversas e mais numerosas do que não o supusemos até aqui que aqueles cuja visão está limitada pelo orgulho ou pelos preconceitos não compreendem de nenhum modo esses ansiosos desejos dos nossos pensamentos ávidos de conhecerem que lancem sobre esse gênero de estudo o sarcasmo ou o anátema elevamos mais alto as nossas contemplações tu foste o primeiro ó mestre e amigo tu foste o primeiro que desde o início da minha carreira astronômica testemunhou uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência de humanidades celestes porque tendo na mão o livro da pluralidade dos mundos habitados o colocaste em seguida na base do edifício doutrinário que sonhavas muito frequentemente nos entretemos juntos dessa vida celeste tão misteriosa agora ó alma sabes por uma visão direta em que consiste essa vida espiritual a qual retornaremos todos e que nos esquecemos durante esta existência agora retornastes a esse mundo de onde viemos e recolhes os frutos dos teus estudos terrestres o teu envoltório dorme aos nossos pés teu cérebro está aniquilado os teus olhos estão fechados para não mais se abrirem a tua palavra não se fará mais ouvir sabemos que todos nós chegaremos a esse mesmo último sonho a mesma inércia ao mesmo pó mas não é nesse envoltório que colocamos a nossa glória e a nossa esperança o corpo cai a alma permanece e retorna ao espaço encontrar-nos emos nesse mundo melhor e no céu imenso onde se exercerão as nossas faculdades as mais poderosas continuaremos os estudos que não tinham sobre a terra senão um teatro muito estreito para contê-los gostamos mais de saber esta verdade do que crer que tudo jaz inteiramente nesse cadáver e que a tua alma haja sido destruída pela cessação do funcionamento de um órgão a imortalidade é a luz da vida como esse brilhante sol é a luz da natureza até breve meu caro Allan Kardec até breve aos assinantes da revista até este dia a revista espírita foi essencialmente a obra a criação de Allan Kardec como de resto todas as obras doutrinárias que ele publicou quando a morte o surpreendeu a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase na qual entrava o espiritismo lhe fizeram desejar reunir alguns colaboradores convencidos para executar sob a sua direção trabalhos aos quais não podia mais bastar trataremos de não nos afastar do caminho que nos traçou mas nos pareceu de nosso dever consagrar aos trabalhos do mestre sob o título de obras póstumas algumas páginas que reservaria se permanecesse corporalmente entre nós a abundância dos documentos acumulados em seu escritório de trabalho nos permitiu durante vários anos de publicar em cada número além das instruções que ele queria bem nos dar como espírito um desses interessantes artigos que ele sabia tão bem tornar compreensível a todos estamos persuadidos de assim satisfazer aos desejos de todos aqueles que a filosofia espírita reuniu nas mesmas classes e que souberam apreciar no autor de O Livro dos Espíritos o homem de bem o trabalhador infatigável e devotado o espírita convencido aplicando-se em sua vida privada em pôr em prática os princípios que ensinava em suas obras revista espírita 12º ano junho de 1869 Obras Póstumas de Alain Kardec Profissão de Fé Espírita Raciocinada Primeiro Deus 1. Há um Deus Inteligência Suprema Causa Primeira de Todas as Coisas A prova da existência de Deus está no axioma Não há efeito sem causa Vemos incessantemente uma multidão inumerável de efeitos cuja causa não está na humanidade Uma vez que a humanidade está impossibilitada de reproduzi-los e mesmo de explicá-los A causa está pois acima da humanidade É a essa causa que se chama Deus Jeová Alá Brahma Forri Grande Espírito etc segundo as línguas os tempos e os lugares Esses efeitos de nenhum modo não se produzem ao acaso fortuitamente e sem ordem Desde a organização do menor inseto e do maior grão até a lei que rege os mundos circulando no espaço tudo atesta um pensamento uma combinação uma previdência uma solicitude que ultrapassam todas as concepções humanas Essa causa é, pois soberanamente inteligente 2 Deus é eterno imutável imaterial único onipotente soberanamente justo e bom Deus é eterno Se tivesse tido um começo alguma coisa teria existido antes dele Teria saído do nada ou bem teria sido criado ele mesmo por um ser anterior Assim é que de passo a passo remontamos ao infinito da eternidade Deus é imutável Se estivesse sujeito a mudanças as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade É imaterial quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria de outro modo estaria sujeito às flutuações e às transformações da matéria e não seria imutável É único se houvesse vários deuses teria várias vontades e desde então não teria uma unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo É unipotente porque é único Se não tivesse o soberano poder haveria alguma coisa mais poderosa do que ele Não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam a obra de um outro Deus É soberanamente justo e bom A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores e essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça nem da sua bondade 3 Deus é infinito em todas as suas perfeições Supondo-se imperfeito um só dos atributos de Deus se se diminui a menor parcela da eternidade da imutabilidade da imaterialidade da unidade da unipotência da justiça e da bondade de Deus pode-se supor um outro ser possuindo o que lhe faltaria e esse ser mais perfeito do que ele seria Deus 2 A alma 4 Há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito independente da matéria e que lhe dá o senso moral da faculdade de pensar Se o pensamento fosse uma propriedade da matéria ver-se-ia a matéria bruta pensar Ora como jamais se viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais que quando o corpo está morto ele não pensa mais É necessário disso concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos não são senão instrumentos com a ajuda dos quais o homem manifesta o seu pensamento 5 As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social Se segundo os materialistas o pensamento fosse segregado pelo cérebro como a bile é segregada pelo fígado disso resultaria que na morte do corpo a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais reentrariam no nada que os parentes os amigos e todos aqueles aos quais se tivesse afeiçoado estariam perdidos sem retorno que o homem de gênio seria sem mérito uma vez que não deveria às suas faculdades transcendentais senão ao acaso de sua organização que não haveria entre o imbecil e o sábio senão a diferença de mais ou de menos cérebro As consequências dessa doutrina seriam que não esperando o homem nada além desta vida nenhum interesse teria em fazer o bem que seria muito natural que procurasse se proporcionar o mais de gozos possíveis fosse mesmo às expensas de outrem que haveria estupidez em disso se privar pelos outros que o egoísmo seria o sentimento mais racional que aquele que fosse teimosamente infeliz sobre a terra nada melhor teria a fazer do que se matar uma vez que devendo cair no nada isso não seria nem mais e nem menos para ele e que abreviaria os seus sofrimentos a doutrina materialista é pois a sanção do egoísmo fonte de todos os vícios a negação da caridade fonte de todas as virtudes e base da ordem social e a justificação do suicídio 6 a independência da alma está provada pelo espiritismo a existência da alma está provada pelos atos inteligentes do homem que devem ter uma causa inteligente e não uma causa inerte a sua independência da matéria está demonstrada de maneira patente pelos fenômenos espíritas que a mostram agindo por si mesma e sobretudo pela experiência de seu isolamento durante a vida o que lhe permite se manifestar pensar e agir na ausência do corpo pode-se dizer que se a química separou os elementos da água se ela colocou por aí as suas propriedades em descoberto e se pode a vontade fazer e desfazer um corpo composto o espiritismo pode igualmente isolar os dois elementos constitutivos do homem o espírito e a matéria a alma e o corpo separá-los e reuni-los à vontade o que não pode deixar dúvidas sobre a sua independência 7 a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade depois da morte se a alma não sobrevivesse ao corpo o homem não teria por perspectiva senão o nada do mesmo modo se a faculdade de pensar fosse o produto da matéria se ela não conservasse a sua individualidade quer dizer se ela fosse se perder no reservatório comum chamado grande todo como as gotas de água no oceano isso não seria menos para o homem ou nada do pensamento e as consequências seriam absolutamente as mesmas de que se não tivesse alma a sobrevivência da alma depois da morte está provada de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável pelas comunicações espíritas sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma essas qualidades distinguindo as almas umas das outras constituem a sua personalidade se elas estivessem confundidas num todo comum não teriam senão qualidades uniformes além dessas provas inteligentes há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido contradizer oito a alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte segundo o bem ou o mal que fez durante a vida desde que se admite um deus soberanamente bom e justo não se pode admitir que as almas tenham uma sorte comum se a posição futura do criminoso e do homem virtuoso devesse ser a mesma isso excluiria toda a utilidade de se fazer o bem ora supor que deus não faz diferença entre aquele que faz o bem e aquele que faz o mal seria negar a sua justiça não recebendo o mal sempre a sua punição nem o bem a sua recompensa durante a vida terrestre disso é necessário concluir que a justiça será feita depois sem isso deus não seria justo as penas e os gozos futuros estão por outro lado materialmente provados pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas daqueles que viveram e que vêm descrever o seu estado feliz ou infeliz a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos e dizer-lhes a causa 9 Deus a alma sobrevivência e individualidade da alma depois da morte do corpo penas e recompensas futuras são os princípios fundamentais de todas as religiões o espiritismo vem acrescentar as provas morais desses princípios as provas materiais dos fatos e da experimentação e interromper os sofismas do materialismo em presença dos fatos a incredulidade não tem mais razão de ser assim é que o espiritismo vem dar de novo a fé àqueles que a perderam e levantar as dúvidas entre os incrédulos 3 criação 10 Deus é o criador de todas as coisas esta proposição é a consequência da prova da existência de Deus 11 o princípio das coisas está nos segredos de Deus tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas mas quando e como as criou é a matéria de toda a eternidade como ele é o que ignoramos sobretudo o que não julgou oportuno nos revelar não se pode estabelecer senão sistemas mais ou menos prováveis dos efeitos que vemos podemos remontar a certas causas mas há um limite que nos é impossível transpor e seria ao mesmo tempo perder seu tempo e se expor e desviar-se querendo ir além 12 o homem tem por guia na pesquisa do desconhecido os atributos de Deus na procura dos mistérios que nos são permitidos sondar pelo raciocínio há um critério certo um guia infalível são os atributos de Deus desde que se admite que Deus deve ser eterno imutável imaterial único onipotente soberanamente justo e bom que é infinito em suas perfeições toda doutrina ou teoria científica ou religiosa que tendesse a lhe tirar uma parcela de um único de seus atributos seria necessariamente falsa uma vez que tenderia a negação da própria divindade 13 os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim que a matéria seja de toda a eternidade como Deus ou que ela haja sido criada numa época qualquer é evidente segundo o que se passa diariamente sob os nossos olhos que as transformações da matéria são temporárias e que dessas transformações resultam os diferentes corpos que nascem e se destroem sem cessar sendo os diferentes mundos os produtos da aglomeração e da transformação da matéria devem como todos os corpos ter tido um começo e ter um fim segundo as leis que nos são desconhecidas a ciência pode até um certo ponto estabelecer as leis de sua formação e remontar ao seu estado primitivo toda teoria filosófica em contradição com os fatos mostrados pela ciência é necessariamente falsa a menos que se prove que a ciência está em erro 14 criando os mundos materiais Deus também criou seres inteligentes a que chamamos espíritos 15 a origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos sabemos somente que são criados simples e ignorantes quer dizer sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal mas perfectíveis e com uma igualdade de aptidão para tudo adquirir e tudo conhecer com o tempo no princípio estão numa espécie de infância sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência 16 à medida que o espírito se afasta do ponto de partida as ideias se desenvolvem nele como na criança e com as ideias o livre arbítrio quer dizer a liberdade de fazer ou não fazer de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento o que é um dos atributos essenciais do espírito 17 o objetivo final de todos os espíritos é alcançar a perfeição da qual a criatura é suscetível o resultado dessa perfeição é o gozo da felicidade suprema que lhe é a consequência e a qual chegam mais ou menos prontamente segundo o uso que fazem de seu livre arbítrio 18 os espíritos são os agentes do poder divino constituem a força inteligente da natureza e concorrem ao cumprimento dos objetivos do criador para a constituição da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação 19 para concorrerem como agentes do poder divino na obra dos mundos materiais os espíritos revestem temporariamente um corpo material os espíritos encarnados constituem a humanidade a alma do homem é um espírito encarnado 20 a vida espiritual é a vida normal do espírito ela é eterna a vida corpórea é transitória e passageira isso não é senão um instante na eternidade 21 a encarnação dos espíritos está nas leis da natureza é necessária ao seu adiantamento e ao cumprimento das obras de Deus pelo trabalho que a sua existência corpórea necessita aperfeiçoam a sua inteligência e adquirem em observando a lei de Deus os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna disso resulta que todos concorrendo para a obra geral da criação os espíritos trabalham pelo seu próprio adiantamento 22 o aperfeiçoamento do espírito é o fruto de seu próprio trabalho ele avança em razão de sua maior ou menor atividade ou de boa vontade para adquirir as qualidades que lhe faltam 23 não podendo o espírito adquirir numa só existência corporal todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo ele o alcança por uma sucessão de existências em cada uma das quais dá alguns passos à frente na senda do progresso e se purifica de algumas de suas imperfeições 24 a cada nova existência o espírito traz o que adquiriu em inteligência e em moralidade em suas existências precedentes assim como os germes das imperfeições das quais ainda não se despojou 25 quando uma existência foi mal empregada pelo espírito quer dizer se ele não fez nenhum progresso no caminho do bem é sem proveito para ele e deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas em razão de sua negligência e de sua má vontade 26 a cada existência corpórea o espírito devendo adquirir alguma coisa de bem e se despojar de alguma coisa de mal disso resulta que depois de um certo número de encarnações ele se encontra depurado e chega ao estado de espírito puro 27 o número das existências corpóreas é indeterminado depende da vontade do espírito abreviá-lo trabalhando ativamente pelo seu aperfeiçoamento moral 28 no intervalo das existências corpóreas o espírito está errante e vive a vida espiritual a erraticidade não é de duração determinada 29 quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta eles o deixam para se encarnarem num outro mais avançado onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante até que a encarnação em um corpo material não lhe sendo mais útil eles vivem exclusivamente a vida espiritual onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios chegados ao ponto culminante do progresso gozam da suprema felicidade admitidos nos conselhos do onipotente tem o seu pensamento e se tornam seus mensageiros seus ministros diretos para o governo dos mundos tendo sob as suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento gostou do trecho do audiolivro então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para android e os e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros de do